Fala galera, Dr. Pimenta na área. Hoje eu vim apimentar uma dica de gastronomia aqui em São Paulo no NB Stick. O NB Stick House, mais conhecido assim, aqui na Faria Lima, que é um dos melhores churrascos de São Paulo, nessa casa aqui. Vem comigo então que eu vou mostrar pra vocês e depois lá no final eu vou contar realmente o que eu achei. Valeu, vem comigo! O ambiente aqui é muito aconchegante, é fantástico, eles têm um menu degustação que eles já deixam aqui na mesa, que as carnes vão passando na mesa, que aqui tá uma seleção de linguiças, bife-ancho, chorizo, vacio, picanha, costela, o Stick NB, que eu tô louco pra provar, cordeiro, galeta e peixe do dia. E também eles deixam aqui um menu, né, com o cardápio de entradas, que você pode escolher saladas aí quantas vezes você quiser também. E aí eles já deixam na mesa aqui alguns pães de queijo e salame também, a taça aqui é maravilhosa. Fabiane que gosta, né Fabiane? Fabiane. Fabiane que gosta desses tipos de taça, é fantástico. E assim, vamos ver, eu vou mostrando pra vocês aí, mas o ambiente aqui é muito gostoso, tem essa parte aqui com, digamos assim, com essa natureza logo atrás de mim, que dá pra vocês verem um pouquinho e eu posso dizer, é fantástico e com certeza deve valer cada centavo no investimento que você faz aqui no NB Stick, que eu tô hoje aqui só reforçando o da Faria Lima. Vem comigo e vamos apreciar esse menu degustação, que é um jeito gourmet de eles terem chamado aí o famoso rodízio. Já pedimos na entrada aqui uma saladinha de brie com geleia de pimenta e a Fabiane já tá saboreando ali, sinal que o prato tá bem delicioso. Olha os acompanhamentos, tem purá, mandioca, polenta e essa farofa aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que a autonomia, né, dos garçons aqui é fantástica, né, o jeito deles servirem, não tem aquele atropelamento, tudo muito educado. É um ambiente realmente muito aconchegante. Agora mesmo chegou batata frita, eu tô aguardando que tá vindo a picanha, acho que eu vou filmar pra vocês dar uma olhadinha, na hora que for descer a faca na carne aí. Esse aqui é o stick NB, pode cortar aí parceiro. Pelo jeito é uma carne bem macia. O stick NB fica na parte dianteira do boi então, que é uma carne pelo visto muito macia. Só no corte aqui já deu pra ver que realmente é a carne, hein. Agora a gente vai de bife ancho, olha o corte disso. Perfeito. Agora apreciar o bife ancho e o stick NB aqui. Vamos ver aqui, ó, mais um corte. Isso, muito macio, hein. Até agora os cortes que vieram aqui, a costela premium pra mim foi a melhor. Eu tô esperando um pouquinho a picanha, que é se eu quero ver a faca deslizar de acordo. Então eu vou falar, eu sou um amante da picanha, a sido, e aqui não poderia faltar, né. A seleção deles aí é vasta, mas a picanha, o NB, o stick NB, eu achei muito bom, porém um pouquinho fora do ponto, passou um pouco, tava um gostinho de queimado. Mas nada que tirou esse gosto fantástico aí. Mas a costela premium, ressalto mais uma vez, até o momento, pra mim foi a mais top. Vamos agora de assada de tira. Tá macio, hein. Vamos então agora de brisque defumada. Olha o corte dessa carne. Olha isso. E atendimento. A excelência daqui com certeza vai gerar recorrência que eu falo nos meus vídeos aí. Fantástico, viu. Não tenho. Primeira vez que eu tô aqui no NB, com certeza eu vou voltar. Vale muito a pena. As carnes aqui são preparadas fantasticamente. Não tenho o que falar. Olha aí, o bife de chorizo ao molho de vinho. Ótimo. Vamos colocar o molho em cima? Vamos lá. Perfeito. Vou virar ele ao contrário assim, pra pegar o... Perfeito. Isso daqui deve estar fantástico. Agora eu vou dar um feedback aqui. Vou pedir uma sobremesa, vou pedir um sorvete. A Fabiane vai de petit gâteau. Mas em relação às carnes. O NB Sticking, a primeira vez que veio. Na verdade, vou falar aqui, a Fabiane já me corrigiu. É cortes. Aqui eles falam qual corte o senhor deseja. Ó pra você ver como já mudar de carne pra corte, já dá uma gourmetizada na coisa. E aí você realmente acaba pagando a mais por isso, né? Mas excelência gera recorrência e é isso que importa. O NB Sticking, o primeiro veio com um pouquinho de gostinho de carvão. Mas depois os outros já vieram no ponto. Agora, a carne realmente que eu mais gostei aqui, pode falar, é a picanha. A picanha tem uma costela prêmio também, fabulosa. Eu não tinha pego. Peguei esse corte só pra Fabiane. Aí depois eu provei um pedacinho, me arrependi de não ter pego e não ter pedido de novo. É que foi chegando carne, 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 carne. Corte, né? Corte, 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 corte. E por fim aí, acabei apreciando todas. Mas realmente a picanha me deixou de queixo cair aqui. E o atendimento, a excelência que tem aqui com a recorrência. Pode ter certeza que eu vou voltar aqui várias e várias vezes. Agora vamos ver a sobremesa aí pra eu mostrar pra vocês aí mais um pouquinho. Ó, o sorvete custa R$19,00 e o petit gâteau R$24,00. Meu número de sorte, hein? Fica a dica pra vocês aí. Vamos esperar a sobremesa vir. Dá só uma olhada nesse petit gâteau. Eu vou até pegar minha colher aqui só pra ver como que tá isso aqui por dentro. Ó, olha. Nossa. E aqui, o meu humilde sorvetinho. Olha isso. A sobremesa aqui realmente é um caso à parte, galera. Vale muito a pena mesmo. Ótimo custo-benefício. E o petit gâteau vem com uma bola de sorvete de baunilha, com uma farofa. Deve tá, ó, supimpa, hein? Olha a água. Dá uma olhada nisso. Da própria NB Stick. Fantástico, né? Aí o copinho ainda. Tinino pra acompanhar. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, como eu disse aí, a carne que eu mais curti aqui foi demais. A picanha e o NB Stick também, que é um corte muito fantástico. E não esqueça aí de curtir, compartilhar e favoritar muito sempre nossas redes sociais. E logo vou preparar uma receita muito bacana com esse livro que eu ganhei aqui. Tá bom? Deixa o seu like aí, então. Se inscreva. Já ative o sininho. E não esqueça. Curta, compartilhe e favorite muito sempre todas nossas redes sociais. E não se esqueça, hein? O NB Stick aqui da Faria Lima é fantástico. Logo eu vou fazer vídeos em outros aí e conto pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho